Música Uma iniciativa que pretende qualificar as redes de distribuição de energia no meio rural. Esse é o programa Energia Forte no Campo, que foi lançado pelo governador Eduardo Leite nesta quarta-feira. O ato aconteceu na casa da Ossergs, Sescope RS, na Expo Inter. Isso é uma demanda que a gente reconhece como super importante. Na campanha eleitoral a gente tratou muito desse tema, da limitação que se impõe à produção rural, à produção agrícola, especialmente para os pequenos produtores, em função da restrição da energia elétrica que tem em redes monofásicas, que acabam impondo restrição nos equipamentos que podem utilizar para a sua produção. Atualmente, o estado possui mais de 500 mil propriedades rurais com acesso à energia elétrica. Porém, apenas 37% contam com redes trifásicas, o que acaba freando o aumento da produtividade. O programa, que vai qualificar a rede, será financiado pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE. 1.120 pequenos produtores rurais vinculados a cooperativas serão beneficiados já em 2020. Para acessar esse recurso através do BRDE, que vai disponibilizar linhas, então a partir de agora nós vamos começar a modelar, porque é a partir de 2020, quando nós aprovarmos o orçamento do estado para 2020, onde terão linhas, onde ele vai acessar através das cooperativas que vão formatar quais são as necessidades e quais são os focos de investimento e aí buscar esse recurso para fazer o investimento e fazer a obra que, pela velocidade que a gente verifica, a gente acredita que buscou empréstimo, iniciou a obra, no mesmo ano ele vai conseguir já estar usufruindo dessa energia com qualidade. Com certeza o governo do estado está fazendo, levando benefício diretamente para aquele que produz lá no campo, ele produz, ele quer produzir e às vezes ele não tem condições e essas condições estão sendo dadas através desse programa lançado de forma muito importante. Primeiro ano aí desse programa, 4 milhões de reais do nosso orçamento do estado e temos o compromisso de ampliar esses recursos no orçamento do estado para os anos seguintes. Queremos chegar a pelo menos 10 milhões lá em 2021.